Eu Tu Só me quiseste enganar Agora Já não te chamo mais querida Mas um dia Tu por mim há de chorar Feiticeira Vereste meu coração Destruíste a minha vida Não merece mais perdão Feiticeira Vereste meu coração Destruíste a minha vida Não merece mais perdão Eu Que tudo te dei na vida Tu Só me quiseste enganar E agora Já não te chamo mais querida Mas um dia Tu por mim há de chorar Feiticeira Vereste meu coração Vereste meu coração Destruíste a minha vida Não merece mais perdão Feiticeira Vereste meu coração Destruíste a minha vida Não merece mais perdão Feiticeira Feiticeira Vereste meu coração Feiticeira Destruíste a minha vida Feiticeira